Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, tamo de volta, mais um trabalhinho pra nós aí e agora tem pão com rosquinha. Bora nessa? Só não esquece de deixar seu like e compartilhar o vídeo pra dar aquela força no canal e na nossa série, beleza? Lembrando vocês, segunda, quarta, sexta, sábado, live lá na The Live, link na descrição. Faça um cadastro rapidinho, confirma no seu e-mail o cadastro, procura 3Games lá na The Live e clique em follow. E segue a gente aí no Instagram, arroba 3Games, beleza? Vambora então? Ó o tio, tá com calor, hein? Vamos ver como é que ficou o nosso... A gente tá com dificuldade pra arrumar a temperatura da sala aqui. Tá complicado, hein galera? Vamos ver como é que ficou a temperatura depois que a gente fechou a lan house e abriu de novo, né? Vai que a temperatura dá uma organizada. Agora só falta muito frio, quer ver? Saca só. O louco, deu respawn de uma cadeira sozinho ali, por que, velho? Por que deu respawn de uma cadeira ali? Não entendi. Deixa eu jogar isso aqui aqui. Deixa eu tirar aquela cadeira de lá. Não sei por que que deu respawn de duas cadeiras aqui, mano. Começar a nascer cadeira aí. Eu vou ficar rico vendendo cadeira, mano. Aqui tá certo, aqui tá certo. Tá certo, tá certo. Vamos ver a temperatura ambiente antes que eu abro aqui. Tá gelado, porque a porta tá fechada. Ó, 24 graus. Tá gelado. 23 graus. 23 graus. Aqui tá de boa. Aqui ficou de boa. Aqui tá gelado. E aqui tá gelado. A entrada aqui tá gelada, não tem importância, tá? Vamos ver como é que vai se comportar a galera aí. Chegando na lan house, pra gente ver. Vocês vão reclamar. Tá muito frio, tá muito calor. Ah, ó, ó o primeiro cliente. Olha aí. Pasa, cara. Ó o primeiro cliente. Faz brincadeira comigo, né, tio? Só pode. Vou ficar prestando atenção aqui agora, pra ver o que tanto que a galera vai reclamar, tá? Um sem teto entrou e só queria se aquecer. Mas esse homem bateu nele. Ah, tá. Vai embora, mano. Levo você pra casa. Quero ver o que a galera vai falar aqui, mano. Tá muito frio, tá muito quente. Vamos ver. Ah, não. Ah, não. Não vai roubar não, maluco. Sai daqui, chegado. Sai daqui, mano. Você tá ficando doido. Tá ficando doido, mano. Ó, a porta aberta. Fica legal aqui. Fica legal aqui. Gelado aqui. Legal aqui. Legal aqui. Vou tirar aquilo de lá, mano. Se não, ninguém vai se divertir aqui dentro. Vai falar que tá muito frio. É só sentar aqui que o ladrão vem, quer ver? Fazer uma chamada aqui. Lugar muito agradável. Lugar muito agradável. Eu amo essa máquina. Eu me diverti. Ninguém tá reclamando de frio nem de calor. Qualidade não é barata. Você definitivamente deveria experimentar as máquinas. Ninguém reclamou do frio. Eu não vou vender nada hoje. Não tô vendendo nada hoje, tio. Cara, será que dá pra contratar mais um guarda? Deixa eu ver. Ah, não dá, ó. Eu acho que não dá, quer ver, ó. Não dá. É só um guardinha mesmo e só um cozinheiro. Ó, nem... O computador é poderoso. Eu aconselho. Beleza. Deixa eu ver se os caras estão assistindo pornografia. Esse cara é abusado, mano. Olha lá, ó. Olha lá. Assisti pornografia da cadeia, mano. Ó, dois brancos, dois pretos. Da hora. Deixa eu ver como é que ficou a temperatura dentro do fliperama ali agora, que eu tirei o ar-condicionado. Não, esse aqui, já. Tá gelado. 24. Tá gelado aqui ainda, mano. Aqui tá de boa. E aqui tá de boa. Vou deixar assim, mano. Tá rolando. Vou deixar assim. Tá rolando. Ninguém tá reclamando frio. Se não, aparecia aqui, ó. Estão congelando. Eu gostei. Mano, só recebendo nota. 3 pra cima, hein. Dá pra ver os computadores aqui, ó. Ganha muito dinheiro nos computadores, mano. Se a temperatura lá estiver legal. Vamos ver se tem gente assistindo pornografia lá. Tem que ficar esperto com isso. Não, não, não. Não só se divertindo. Ô, tia. Tamo sem estoque de refrigerante, tá? Eu encomendei. Tá pra chegar. Quero ficar tudo com nota 4 pra cima aqui, mano. Nossa, é essa tanqueira, mano. Valeu, tio. Obrigado aí. Volta amanhã. 2 horas. Tem que fazer outro. 3 horas. Fazer mais uma chamada aqui. Tem que esperar isso aqui terminar. Fazer uma chamada aqui. Propaganda enganosa. Olha isso só pra você ver, mano. Não pode, mano. Tô fazendo a coisa certa. Valeu, tio. Obrigado. Valeu, tia. Até amanhã. Até amanhã. Essa aqui de calça vermelha. Vou falar a verdade pra você. Olha aí. Eita, eita. Eita, eita. Aqui, ó. Chamadinha aqui, ó. Vou comprar um bloqueador. Vou comprar esse aqui. Não vendemos o... E vamos comprar esse aqui também. Beleza. Agora temos um guarda. Vamos me divertir. Segurança. Segurança lá fora. Sobrou uma cadeira. A gente vai estar usando, tá? Não compensa vender a cadeira. Não compensa vender a cadeira. Ah, falta mais um banner pra colocar aqui dentro, ó. Colocar um banner da hora ali. Vou comprar um banner aqui, ó. 68 mil, fi. Você tá pensando o que? Ó. Vai assistir pornô na casa da mãe, fi. Ah, o estilão, né? Vai lá no banheiro eu chegar. Vai ficar legal esse posto aqui, hein? Aqui, ó. Tem na entrada aqui, ó. Falar a verdade pra você, mano. E aí? Vai encarar? Top, hein? Vai, tia. Aí. Fazer lotar esse negócio aqui. 6 e meia eu faço outra propaganda. Qualidade, passar um tempo. Eu amo essa máquina. Legal. Não tô vendendo nada. 73 mil. Tá gerando dinheiro, hein? Bota mais um pra lotar aqui, ó. Vai lá, tio. Vai lá na outra máquina, lá, tio. Eu vou ficar aqui na porta pra você não entrar. Vai lá na outra máquina. 5, já vou até fazer uma outra chamada aqui. É o último que eu posso gastar por dia, né? Aí, beleza. Agora lota. Agora lota. Vai lotar aqui, vai lotar aqui. Saca só. Só tomar cuidado com pornografia. Eu acho que tá faltando mais uma coisa aqui, mano. Colocar um banner aqui e um banner aqui, ó. Tá de longe assim, só de olho, hein? Próximo passo, vou comprar esse aqui, tá? Já vou até desbloquear já, já ali. Bloquear esse aqui. A gente coloca mais máquina de free pirâmica embaixo. E é isso que eu vou fazer agora. Não vou comprar a parte de cima ainda, tá? Deixa eu ver se desbloqueou lá. Desbloqueou, ó. Então, a gente, antes de subir aqui, que vai tá fechado, ó. A gente coloca máquina de free pirâmica aqui, ó. Vou colocar duas aqui e uma virada pra cá, ó. Então, vamos comprar três máquinas de free pirâmica. Cara, design é comigo mesmo, mano. Design é comigo mesmo, mano. Ó, vamos comprar esta daqui. Esta daqui. E esta daqui. Então, temos comida. O cozinheiro tá de férias. Mentira. 67 mil, ó. Deixa eu ver se vai assistir pornografia lá. Não. Não e não. Máquina maior. Deixa eu ver. Essa menorzinha. Aqui vai encaixar uma máquina grande bacana. Então, essa menorzinha. A gente pode colocar aqui, ó. Aí, bem encostadinho. Eu acho que essa é a maior. É, essa é a maior. Quer ver? Ela vai dar certinho na parede aqui, ó. Ó. Quase. 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 Aí. Beleza. E agora. A gente pega a outra. Licença, tio. Dá licença. Dá licença. Aqui é uma menor. Aqui podemos colocar três. Ah, não vai deixar, ó. Não vai deixar ali, ó. Queria colocar perto da escada, mas não deixa. Então, vamos colocar aqui assim, ó. Duas maquininhas aqui, ó. Duas só. Pra não ocupar espaço. E agora a temperatura. Vamos ver como é que ficou a temperatura. Já gastei tudo, né? Ó. Aqui tá gelado. Legal. Gelado. Legal. Legal. E aqui? Gelado. Mas aqui tá melhor do que o outro laçado e friperando. Aqui tá muito gelado, ó. Tá de bom tamanho. A galera tá saindo que já deu nove horas. Dá licença, tio. Ô, tio. Empurra aí ou não, tio? Ó o bandido, ó. Você acha que você vai sair? Você acha que você vai sair no meio da galera assim? Vai sair? Você acha que você vai sair? Você acha, né? Só acha. Saiu intocadinho no meio da pessoa pensando que eu não ia ver, velho. E ó. Roubou a máquina de friperando da onde? Que isso, mano? Aqui. Aqui. Da onde que ele roubou essa máquina? Aqui, aqui tá certo. Daqui, velho. O cara lá da frente roubou uma máquina de friperando daqui, ó. Você tá de brincadeira comigo, né, jogo? Só pode. O cara entra lá. Não pode deixar nada aqui, então, ó. Então eu vou fazer o seguinte. Não pode deixar nada marcando aqui. Já deu nove horas, ó. Vamos fechar. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Ó, tem um que vai sair. Dois. O cara tá usando lá. Beleza. E aqui, ó. Beleza. Ó. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Do jeitinho que eu tô montando aqui. Depois eu vou colocar pôster. Vou colocar um pôster aqui e um pôster aqui. Aqui tem um pôster só bacana. E vou colocar um pôster aqui. Beleza? Fica assim? Eu não gosto de expulsar. Ih, esse cara bugou, velho. Vou fechar. Na hora que eu fechar aqui, ele sai. O cara bugou a cada mesa, ó. E essa tia aqui da marca tá bugada também. Quer ver, ó? Pode ter certeza. Quer ver? Não. Quer ver? Aqui, ó. Ah, não. Não bugou. Vou esperar ela que ela vai gastar bastante dinheiro, mano. Eu não vou fechar. São 11 horas da noite. Vai dar 11 horas da noite. Ela vai gastar mais de mil aqui, ó. Saca só. Ela vai no horário máximo dela. Só ela vai me dar mil. Ó. Milzão. Ó. Rapaz. Que top, hein. Vamos desvaziar tudo isso aqui. Aí, beleza. Valeu, tio. Tia, obrigado aí, hein. Seja bem-vinda novamente amanhã, hein. E esse cara bugou aqui. Eu vou deixar ele bugado aí, mano. Vou fechar aqui. Agora eu acho que o tio desaparece. Se não desaparecer, ele vai ficar aí, hein. Mas ele desaparece. Vambora. Fechado. Até amanhã, viu. Vê se olha aí, hein. Bom, é isso aí, galera. Deixem nos comentários o que vocês estão achando. Estão gostando do meu design? Quero saber a opinião de vocês. E a gente se vê na próxima gameplay. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. E... Fui. Fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.